Fala galera, saudações tricolores, eu sou o Célio Rolim e você está no Solta o Leão, o seu canal de notícias sobre o nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Chego com mais notícias sobre o tricolor de aço, o Rei Leão do Brasil, que joga hoje a segunda partida da semifinal do campeonato cearense de futebol na Arena Castelão contra o time do Maracanã. No jogo de ida foi empate, então está tudo em aberto, hein torcedor tricolor? Quem vencer se classifica para a grande final do estadual em jogo para o Fortaleza, a conquista do hexacampeonato cearense. O jogo de hoje tem transmissão aberta pelo YouTube, viu torcedor tricolor? O canal Gold transmite a partida ao vivo direto do Castelão. Não tem TV aberta, não tem TV fechada, apenas o canal Gold transmite pelo YouTube, mas é de graça, torcedor. Não quer assistir pelo YouTube? Ainda tem ingressos à venda e o sócio torcedor ainda pode fazer seu check-in até o meio-dia de hoje. O clube divulgou no fim da tarde de ontem uma parcial da venda de ingressos. Um total de 23.210 torcedores já garantiram vaga na semifinal do estadual. 5 da tarde é o horário do jogo. Maracanã, Fortaleza. Fortaleza, Maracanã. Com ingressos a partir de 40 reais, mulher paga meia em qualquer setor. Empate no tempo normal leva à disputa para os pênaltis. Mas hoje o meu placar é 3x0 para o Fortaleza. E você, torcedor, aposta em algum placar? Manda ver nos comentários. Eu lembro que o Salto Leão tem o patrocínio de Clinitran, uma clínica médica credenciada pelo Detran, onde você faz todos os exames para renovar ou tirar a sua carteira de motorista. A Clinitran fica no estacionamento do Açaí da Parangaba. Estacionamento amplo, gratuito e com segurança para você tirar a sua carteira de motorista. Lá na Clinitran, como eu disse, você faz todos os exames e é uma clínica credenciada pelo Detran. A mulherada tem 10% de desconto nesse mês de março. E você que acompanha o Salto Leão também tem 10% de desconto. Então, está esperando o que para renovar a sua habilitação e pagar mais barato? Clinitran Fortaleza. Torcedor Tricolor, Thiago Gagliardo e Pochettino desfalcam o Fortaleza no jogo de hoje. A escalação oficial do time sai uma hora antes da partida. E para você não perder nada sobre o Tricolor de Aço, se inscreve aqui no nosso canal. Se inscreve no Salto Leão. Lembra de acionar o sininho das notificações para ficar sabendo de tudo em primeiríssima mão. Deixa teu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Forte abraço, galera. Saudações Tricolores e solta o leão.